No anel viário, movimentação intensa. Muita gente preferindo passar o carnaval na Baixada Maranhense para fugir da falta de segurança na capital. Eu acho melhor, é mais seguro, tem menos violência, o pessoal se diverte mais, brinca mais à vontade. A lista de passagens vendidas é grande. Quando deixar nada, passageiro na mão. No retorno do São Cristóvão, os motoristas dos transportes de turismo ainda esperam que a demanda melhore. Mais de 2.500 pessoas a mais para viajar a certos lugares do interior todinho. No período da manhã, Saguão quase vazio no aeroporto. A expectativa da Infraero é um movimento semelhante ao observado no mesmo período do ano passado. Os horários dos voos foram mantidos. Já na rodoviária, gente chegando o tempo todo. Para alguns destinos, como o município Humberto de Campos, bilhetes esgotados até sábado. A maioria dos foliões procura mesmo o interior do estado. Destinos como Achichá, Rosário, Santa Inês e Anajatuba são os mais procurados. Isso provocou uma grande fila e também a demora no atendimento. Você pode observar que tem diversas pessoas aqui querendo viajar e aí. Apesar da dificuldade, algumas pessoas não perdem o humor. Marcelo é o último da fila, mas não perdeu a animação para conhecer os lençóis maranhenses. Não, imagina, indo para os lençóis ainda. É isso aí.